Diogo, me diz uma coisa, aquele fritada que você faz de vez em quando, que você já fez no multishow, você faz no teatro, aquele fritada, eu tava aqui conversando com o de França, eu tenho dúvidas. Vai aceitar, né? Eu não sei se deu uma merda, qual foi o cara que mais deu uma merda, que o cara foi embora do programa, quis dar porrada no elenco, teve um cara que... Já teve uma treta, não teve? Ah, cara, o Kleber Bambam ficou meio... Quando era no multishow? Ah, foi o Bambam, então. O Bambam ficou meio puto. O Bambam é forte, pô. Não, tá louco, cara. Leveu um pau do Bambam. Porra. É que o Bambam, o que aconteceu? O Bambam, ele é meio personagem. É. É, ele é fortão, pô. É, e ele faz aquele personagem dele. E o que eu, tipo assim, o que que é a fritada? É um show. É até legal explicar pro pessoal que... É um show. É. Porra, como é um show, é um show de brincar, de não se levar a sério, né? Então, o que que acontece? Você bota, você... Até o pessoal que tá ouvindo a gente, que de repente, às vezes, não viu a fritada. A fritada é o seguinte, é um programa que o Diogo faz, às vezes... Baseado no Roast, né? Que é o americano. Convidado, já foi o Frotto, já foi o Miré, já foi várias pessoas. E agora eu nunca fui... O último foi da Geisa Ruda. Geisa Ruda, foi? Já tá no canal, já tá subindo no canal agora. E, cara, ela arrebentou, cara. E ficou bacana, todo mundo falou. Muito, cara. Todo mundo falou. Ela respondeu numa tranquilidade que foi sensacional. É que tinha um Léo Lins, né? Que já é pesado pra caramba. Não, Léo Lins é um doente. É um doente, eu falei. Eu pedi ajuda, eu falei, gente, você tá muito ferrado. Porque tem o Léo Lins, que é um louco, que vai nos peitos, né? Na cabeça. É, o Léo Lins. Mas tem sido muito bom. Mas o Bambuã deu merda. O Léo Lins veio com um taco de beise. É. Mas o... Então... E no Multishow ainda tinha um teor um pouco mais leve, né? A gente não podia falar palavrão, por exemplo. Sim. O que não fazia sentido. Porque acabava o programa e entrava filme de sacanagem. Claro, claro. No Multishow. Mas a gente não tinha que falar pepeca. Sabe essas cubilau? Já perde um pouco, né? Não é igual. Um cu. É. Um cu é insubstituível. Com certeza. É melhor um cu de que um toba. É. Bom mesmo é cu. Você tem mais a fama. Tá ligado? É. Ai, ai, ai. Então o que acontece? Ele ficou meio puto. Ah, cara. Foram poucos casos. Poucos casos. Nós vamos fazer uma dupla aqui agora. Porque todo mundo já entende que é brincadeira. Eu sou o cara e tô o cu. Eu sou o cu? Por que eu sou o cu? Eu sou o cara. Dupla cara a cu. Hein? Eu sou o cara e você é o cu. Não é dupla cara a cu. Não é meu cara. Não é cu. Mas vamos levar. Eu levo o Serginho. Ia ser legal. Não toparia não, Serginho? Não. Ele ia estar sempre me convidando. Serginho é azeite. Eu tenho medo dessa ficada. Cara, você ia arrebentar. Ia ser engraçado. Você ia botar nós no bordo. Porra, bicho. Os caras levaram lá uma vez o Miele. Falecido o Miele. Os caras cracharam o Miele, meu irmão. Porra, o Miele é o Miele, porra. O Miele é o Miele. 300 anos de televisão, porra. Aí me leva o Miele, um personagem maravilhoso. Porra, aí vem lá um grupo de humorista que não tem a bagagem do Miele. O Miele falou pra mim, Serginho, não vai lá não que os caras me cracharam. Me jogaram lá no chão. Me humilharam, cara. Aí eu falei, ô Diogo, tu acha que eu vou lá? É o desapego da... É verdade ou mentira que vocês cracharam com o Miele? Ei, não é. Porque assim, o Miele... Deixa eu contar um pouco da história do quê. Cara, eu sou fã do Miele igual você, Serginho. Eu assistia quando eu era pequeno. Pô, tô com 52, vou fazer 52 agora. Quando eu era pequeno, eu assistia Sandra e Miele. Ah, é? A Sandra e Miele. Ele era tipo o maior apresentador de televisão. Ele fez aquele negócio dos peitinhos, lembra? O Miele, porra. Isso, depois ficou uma alegria. É, eu lembro dele. Tá, Miele, você sabe o que é o Roast, baseado no Friars? Conheço, claro. De Every Lillian. Ele sabia do Martin. Ele sabia da história do Roast. Aí a gente conversou. Ele é um cara super estudado. Ele conhecia todos os musicais. Ele conhecia os comediantes americanos. Então, é em cima disso, 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 daquilo. Legal, legal. Topa, topa. É assim, é assado. Tínhamos um combinado. Tínhamos um contrato, até porque o Rica era muito chato com essa coisa de contrato. O Rica é gente boa, é. Hoje que eu sou meio vagabundo com isso, mas o Rica era muito chato com o contrato. Aí tá, aí o que acontece? Topou, topou. Veio, trouxemos avião e tal, chegou. Miele, aqui escrevemos umas respostas. Aqui a gente fez umas respostas legais pra você responder. Você, porra, você é um apresentador. Você não tem obrigação de ser stand-up comedian. Porra. Não, beleza, tal. Porra. Cara, o Miele, ele tomou uma garrafa inteira de Ballantyne, cara, no camarim. Ele cagou pras respostas que a gente passou pra ele. Ele nem leu. Eu acho que ele não esperava que o tom das piadas ia ser muito pesado. E ele foi ficando meio puto. Caraca. Ele chegou no final, ele pegou e deu um tapa de luva na gente. Em vez de ele responder as respostas, ele pegou e falou, não, eu prefiro sair por aqui. Foi fino na filmagem. Entendi. Não brigou com ninguém. Entendi. Só que acabou as câmeras, desligou as câmeras, ele me escrachou, cara. É, porra, ele. Aí falou, parra, porque não sei o que, ele já tinha tomado umas e tal. Cara, acabou, cara, pra mim. Eu falei, cara, eu sou um bosta, cara. E ficou pesado o clima. Como é que eu fui foder com o cara que eu sou tão fã dele, eu adoro ele, ele é foda. Ele fazia a série lá com o Marcio Garcia. E ficou sentido. Marcio Garcia, Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. O Mandrake. Ele é fodido. Cara, eu sou fã do Miele até hoje. Só que assim, o que aconteceu? O mundo é uma roda gigante. Ele vai passando coisas e tal. Um dia cheguei naquele Paris 6 ali, que era na frente da minha casa aqui em São Paulo. Entrei no restaurante, estava uma mesa inteira de globo. Aí o Lucinho e o Mauro, filho. O Lucinho e o Mauro, filho. Passeiro. Meu parceiro, adoro ele. Também, Lucinho. Fez jocas. Pô, fez risorama com a gente. Gente feliz, mano. Pô, veio me dar um abraço e tal. Cara, quando eu olho na mesa, tá um monte de gente da Globo e tal. E o Miele. Puta, mano. E eu senti, cara. Foi a primeira vez que você encontrou com ele depois. Eu senti que ele me olhou com aquela cara de pôrta, filho da puta. Tá vendo? Cara, eu fiquei muito mal. Fiquei mal pra caralho. Aí, cara, vai passando as coisas, vai passando o tempo e tal. Belo dia. Né? Luciana Gimenez. Eu trabalhando com a Luciana Gimenez. Quem é o entrevistado? Miele. Putz. Luciana Gimenez, cara. Puta que... Luciana Gimenez, velho. Tipo, tem dias que ela atrasava pra caralho. Tipo, uma vez que eu fiquei um tempão com o Carlos Alberto Nóviga no camarim. Já não tinha mais o assunto, tadinho. Nossa. E ele tava esperando, porque às vezes atrasava o problema. E às vezes, daí era culpa da Gimenez. Era gravado, era gravado. Às vezes ela tava fazendo alguma campanha publicitária. E às vezes o convidado tinha que esperar. E com o Miele, porra, eu já colei no camarim. Miele e tal. E ele foi super fino comigo. Aí eu falei, Miele, porra, cadê o... Pô, não te serviram o whisky? Ninguém servia o whisky lá na Ente. Pô, como assim que não serviram o whisky pra você? Não, tem o whisky. Tem que puxar o saco. Ele gosta de whisky, né? Pera aí que eu resolvo. Puxar o saco. Grudei no saco. É, lógico. Pera aí que eu resolvo. Liguei lá. Tem o whisky aí na camareira? Não é só na sala do Dr. Marcelo. Pega lá um whisky do Dr. Trouxe um Black Labo lá do Marcelo Carvalho. Botou, lacradinho e tal. Abriu, tomou whisky. Ele já... Miele, me conta. Eu sabia de todos os gostos dos musicais dele. Fiquei pedindo pra ele contar essa história. Ele contando tudo. Pô, eu era fã daquilo, eu era fã daquilo. Ficamos amigos de fazer cocô de porta aberta. Reateia a amizade. É, isso é importante, né? Legal. O programa super rolou. Todas as piadas que eu fiz, ele rebateu. Entrou na onda, brincou comigo pra caramba. A entrevista inteira. A hora que acabou chamando o Uber, ele tava lá esperando o Uber pra ir embora. A bebida deve ter batido. É, eu colei... Miele, cara, preciso falar uma coisa pra você, bicho. Eu, cara, eu me sinto muito mal com o Niguada Fritada. Eu sei que, pô, em algum momento as coisas não foram bem explicadas. Eu sei que teve erro, teve excesso. Eu sei que não fui eu que fiz as piadas pesadas. As minhas eram leves. Mas teve lá o Paulo de Serra, o Gentili. Quem que tava lá? Quem tava lá? O Gentili, eu me lembro que chegou atrasado, que ele tava naquela época de CQC. O coitado, ele não tinha nem tempo de fazer as piadas. E eu botei ele numa enrascada. Ele nem queria estar no elenco. E eu chamei, vai lá, pra dar força. Ele chegou numa entrevista da Bahia, do CQC, entrou, coitado, ele nem tinha piada. Ele inventou na hora, até que mandou bem pra cacete, pra quem não tinha piada. E isso aqui é fritada, é fritada. É, você tem que pegar pesado. O nome já fala fritada, né, bicho? É pra fritar. Aí o que aconteceu, cara? Eu cheguei pra ele e pedi desculpa, cara. E ele olhou pra mim e ele falou assim, eu esperava isso de você. Ele falou. Ah, isso é? Bacana. Eu achei legal, cara. Ele falou assim, eu esperava isso de você. Você é um cara legal, você é talentoso e tal. Mas eu fiquei realmente magoado, ele falou pra mim. Eu falei, porra, cara, é o mínimo que eu posso fazer. Eu sei que, porra, você é um cara que eu sou fã. E, de repente, eu me senti um bosta por eu ser fã, né? E, cara, é aquilo, né? Que nem, tipo, sei lá, você trabalhar no pânico. Sim. Aí você tem que zoar um cara que você é fã. É. Que deve acontecer muito com o cara do pânico. Sim, sim, sim. Então, assim, foi isso. Mas, assim, passou... Cara, não passou um mês, passou dez dias e ele morreu. Cara. Porra disso. Ainda bem que ele, tipo... Você tá entendendo, cara. Te perdoou e aceitou, né? Você tá entendendo, cara? Sim. Tipo, assim, foi a entrevista... Até a entrevista foi muito recente da morte dele. Entendi. Foi um negócio, assim, tipo... Parece que Deus falou assim, vai ali e pede desculpa. É a oportunidade de você pedir desculpa e tal. É. E foi muito libertador pra mim pedir desculpa de um cara que eu realmente era fã. Uhum. E, cara, ele nem tava mal, né? Ele morreu... Sim, foi. Tipo, teve uma morte meio súbita. Não tinha razão da morte. É, não lembro. Mas ele não tava doente, não tava nada. Tipo, morra, né? Tipo... Mas... E você... Tipo, morra! Tipo. 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 Tipo.